Felipe, Felipe em campo, Felipe que vem pra sua 19ª participação neste Campeonato Brasileiro, jogador que tem a sua história no Vasco da Gama, começou no Vasco e volta a rolar a emoção no campo da Band, é o segundo tempo de 1 Vasco, 0 para o Fluminense, aí você vê o Gull já fazendo o toque no meio com o Diguinho, e o Felipe começou no Vasco a golar de 95 até 2002, depois voltou em 2010, ficou até 2012, na sua segunda passagem também pela equipe do Fluminense, a primeira passagem foi em 2005, vem pra sua 19ª partida, ali o Jean, enquanto que o Diguinho vem pra sua 17ª participação, e o Samuel também vem pra sua 17ª participação, tem dois gols marcados, diga lá Sandro. Até o Vasco vendeu, o jogador chamado Danilo da base, 17 anos, entrou 8 milhões na conta do Vasco, entraram 8 milhões, vendeu para um grupo português, então vamos ser justos, o Vasco da Gama hoje está com os salários em dia dos jogadores e funcionários, dia 20 de outubro somente vence o mês, portanto os salários do Vasco estão em dia. Ok, tá aí então, salários em dia da equipe do Vasco, vai se mandando o time do Fluminense com o Samuel, Samuel, vai embora o Samuel, colocou na frente o Samuel, saiu o cruzamento, o corte do Cris. Tenta sair do seu campo, a equipe do Vasco, já foi a primeira tentativa do Samuel no jogo. Tentava o Bruno, chega no, dá pra cortar o Henrique, diga lá. Conversando com o Júnior Lopes, na lateral esquerda, fica o Felipe, viu? Felipe vai pra lateral esquerda, esse assunto com o Edmundo daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos com o Vasco no ataque. A bola levantada, vai bater de fora, não ajeitou. Ótimo momento, Felipe solto, vem a batida, ela vai pela linha de fundo. Foi o Francis Mar quem bateu na bola, ela vai pela linha de fundo, quase o segundo gol do Vasco. E aí Edmundo, olha, já queimou as três substituições. Diguinho no meio de campo, Samuel no ataque e o Felipe na lateral esquerda no lugar do Igor Julião. Olha Theo, a gente tem que analisar as três substituições no conjunto, né? E aí olhando aqui, entrada do Diguinho, entrada do Samuel, o que ele vai fazer? Botar a referência, o homem lá no meio, dois jogadores abertos, o Wagner de um lado, o Rafael Sobres do outro. O Edinho vai fazer uma espécie de terceiro zagueiro, né? Pra liberar o Bruno pelo lado direito e o Felipe pelo lado esquerdo. Diguinho e Jean ficam mais no setor de meio campo. Então é compreensível que o Felipe mesmo, sem a velocidade de outrora, ele consegue jogar naquele setor ali. Ele vai apenas ocupar o espaço do meio pra frente e criar as oportunidades. É uma decisão acertada pra quem tá perdendo o jogo. A gente já viu, ó, olha o Felipe onde tá colocado. Tá colocado no meio campo. Por quê? Porque a defesa tá bem protegida, com o terceiro zagueiro, né? No caso, o Edinho, à frente da zaga. E aí a liberdade do Bruno atacar por um lado, o Felipe atacar por outro, faz com que o Fluminense fique bem mais ofensivo do que foi no primeiro tempo. É, a gente observa que o Diguinho realmente tá no meio, ó, olha só. E lá do outro lado a gente vê o Edinho, como se fosse o lateral esquerdo. E à frente do Edinho a gente vê o Felipe, né? Gun. Segura a bola o Gun. É o início do segundo tempo pra você aqui na Band. Diguinho. Wagner. A tentativa à frente, Samuel, antes dele, o Diogo Silva. Jogo terminado, a Ponte Preta vencendo o Atlético Mineiro por 2 a 0. A Ponte Preta vai pra 26 pontos. Continua na penúltima colocação no campeonato, mas já soma mais 3 pontos. Enquanto que o Atlético Mineiro permanece com seus 39 pontos, né? Se o Internacional, por exemplo, amanhã vencer a equipe do Flamengo, o Internacional vai para 40 pontos. O Vitória poderia ir pra 40 pontos. O jogo tá no finalzinho, o Bahia vai vencendo a vitória. Esse é o Jean. Boa bola pro Bruno. Segura o Bruno. Faz o cruzamento. O corte é feito pelo Jomar. Marloni. Coloca na frente, aperta a marcação em cima dele. O Rafael Sobis. A bola recuada para o Cris. Não quer saber de brincadeira, dá um tapa. O corte de cabeça do Gun. Samuel. Pro Sobis. Ele e o Cris. Deixou a bola aqui cá, fez um cruzamento horroroso. Indicou ali pro Samuel, queria a bola rasteira. E por isso, após que bora pra equipe do Vasco. Olho na tela. Olho na Band. Chevrolet Onix. Conectado ao GPS do seu celular. Só confirmando pra você as partidas que terminaram nesta rodada. Coritiba 1, Santos 0. Grêmio 1, Criciúma 2. Ponte Preta 2. Atlético Mineiro 0. E terminou agora. Bahia 2, vitória 0. Com esse resultado, o Bahia dá um salto. O Bahia vai chegando. Aos 36 pontos, vai ficando juntamente com o Santos, com 36 pontos. O Santos tem 9 vitórias, então fica na 9ª colocação a equipe do Bahia. Diga lá. Jomar tá caído, o árbitro da partida tá fazendo sinal pro departamento médico do Vasco da Gama e também pro carro Maca. Apesar do Jomar estar fora de campo, mas tá caído o Vasco com a mesa nesse momento. E o Fagner na cobrança. Jogos em andamento. 0 Cruzeiro, 0 São Paulo. 0 Corinthians, 0 Atlético Branaense. Amanhã tem Português e Goiás e Flamengo Internacional para fechar essa 27ª rodada no campeonato. E também o Náutico. Jogo em andamento. O Náutico vai perdendo para o Botafogo por 3x1. E vai ter gente entrando na caderneta do Wagner Nascimento. Francis Mar. Francis Mar, camisa 16 do Vasco da Gama. Esse é o Gama. Fazendo o toque mais atrás com o Jean. Jean para o Felipe. No meio o Felipe, né? Na verdade eu tô vendo mais o Felipe no meio do que na lateral esquerda. Quem fica mais na lateral esquerda, caindo ali na lateral esquerda, como um zagueiro, como já disse o Edmundo. O Edinho, o Felipe. Rafael Sobbs. Chega dura em cima dele o Fagner. Aí o Edinho. Edinho e o André. O Edinho mais atrás da bola do Leandro Zébio. Gum. Bem aberto aqui o Gum. Tentou o toque à frente, esperto o Henrique, já roubou essa bola. Só que o Marlonho tá atrás dele, né? Ele tenta o toque no meio com o Francis Mar. Bem aí o Edinho, hein? Olha o Edinho. Até o Edinho. Gum. Esse é o Bruno. Na marcação está o Felipe solto. Fez o toque no meio para o Jean. Já perdeu essa bola. Tenta sair com um pouquinho de velocidade do time do Vasco. Não tinha ninguém, né? O André no campo do Vasco. Leandro Zébio. Felipe. 1 a 0 vai descendo o Vasco. O gol foi marcado pelo Cris aos 11 minutos do primeiro tempo. Marloni. Bola recuada para o Cris e ainda mais para o Diogo Silva. Já está recuperado o zagueiro Jomar. O Vasco voltando com 11 jogadores. A informação do Sandro Gama. Leandro Zébio e o Clever. Edinho. Onde está o Willis, Sandro Gama? Está no trabalho de aquecimento, ansioso para entrar. Saltitante com a camisa 93 no lugar do Francis Mar no Vasco. Já já é assunto para o Edmundo. Até pedi também o que ele achou do Francis Mar. Boa jogada do Bruno. Colocou na frente. Já ficou o Henrique. Saiu o cruzamento. Tem sobra de Guinho. Para a defesa do Diogo Silva. Você está vendo aí. O cruzamento. Na sobra. Vem a batida do Felipe para a defesa do Diogo Silva. Pegou bonito ali o Felipe. E essa substituição, Edmundo? Sai o Francis Mar. Como é que você viu a estreia do Francis Mar? E entra o Willi. Foi bem o Francis Mar. Cumpriu bem a sua função de defender bem e chegar um pouco à frente para ajudar o ataque. O Willi é um jogador mais rápido, um jogador mais agudo, que chega à frente, finaliza. Faz até alguns gols, como foi no clássico do último domingo contra a equipe do Flamengo. O Vasco vai tentar uma alternativa de saída pelo lado do campo, já que o Fluminense veio com tudo nesse segundo tempo. Wagner. Mais atrás para o Edinho. Boom. Abre o jogo aqui na direita com o Bruno. Aí está o Bruno. Para cima da marcação. Vem agora para cortar essa bola o Henrique e bota na frente e bota a velocidade. Fez o breque, chamou a falta, a falta está marcada. E entra também na caderneta do Wagner Nascimento, Gustavo Bosley. Bruno, lateral direito do Fluminense. O Willi vem para a sua décima quarta participação neste campeonato brasileiro, com cinco bons marcados. Substituição do time do Vasco. Sai camisa 16, entra camisa 23. 93. Legal, sai camisa. Número 16 e entra 93. Aí o torcedor, como eu conheço, fala. Oi. Ali a cobrança. Saiu o Francis Ma e entrou o Willi. Ia acertar o nosso áudio ambiente aí. Fora do campo, né? O microfone. Você viu, fez ploc, ploc. A bola recuada para o goleiro Clever. Dois em cima dele. Sem brincadeira, coloca na frente o corte no meio do Felipe Souto. Luta pela bola de Guinho. Também o Wagner. Na sobra, Jean. Esse é o Wagner. Wagner tem 24 jogos e 24 participações neste campeonato brasileiro. Bruno. Bem à frente ali do banco do Vasco. Dá um tapa na bola para o Gun. O Vasco mais recuado. O Fluminense praticamente todo no campo do gigante da colina. Felipe, ótima bola para o Rafael Sobbs. Sobbs antecipa ali o Jomar. A bola sai pela linha de fundo depois de bater no Sobbs. É tiro de meta para a equipe do Vasco. Olho na tela. Olho na banda. Oi. Plano pós ilimitado. O que cabe no seu bolso? O programa que acaba com o Ted no seu fim de noite. Agora é tarde com Danilo Gentili. Daqui a pouquinho, logo depois de Vasco e Fluminense. Logo depois do Campeonato Brasileiro. A bola levantada foi empurrada pelo Marloni. O Gun. A falta está sendo marcada pelo Wagner Nascimento. Diguinho. Edinho. Agora sim, caindo lá na esquerda, tem o Felipe. Wagner. Sai o cruzamento. A tentativa é com o Samuel. Antes dele, o Cris. Voltou para o Jean. Colocou na frente. Bateu para o gol. Ela vai pela linha de fundo. Oportunidade rara. Teve o Jean e a bola pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Vasco. Nesse segundo tempo, Edmundo, alguma mudança tática? Total, né? O Vasco ainda mais recuado. Talvez por isso a entrada do Willi para ter uma válvula de escape. Por quê? Porque o Fluminense, sabendo que o Vasco não ia atacar, faz uma linha de quatro, tranquilo, sem problema. E aí fica mais ofensivo com o Wagner, Rafael Sobbs e Samuel. As chegadas do Jean, como a gente viu agora, e do Felipe, que já finalizaram. Então o Vasco tem que tomar cuidado ou encaixar um contra-ataque para matar o jogo. Ali o Willi, primeira tentativa dele. Já ficou na marcação. Já faz o tapa à frente. Tentava pelo meio o Wagner, a falta cometida. É mais um que entra na caderneta do Wagner Nascimento. Felipe Souto. Informação está dada. Cartão amarelo para o Felipe Souto. Leandro Eusébio. Leandro Eusébio. Outra vez Leandro Eusébio. Marloni. Agora é a vez do Vasco. Vai se mandando o Marloni. A bola mais atrás é com o Henrique. Bem aberto tem o Felipe Souto. Faz o domínio, dá um tapa. Buscando o Pedro Ken. Outra vez o Pedro Ken. A abertura aqui na esquina da bola muito forte. Vai saindo pela linha lateral. O arremesso pertence à equipe do Fluminense. Vai voltando o Henrique. Garotão de 19 anos de idade. Esse é o Diguinho. Theo. Diga lá. Uma notícia triste para a torcida do Fluminense. Para quem gosta, claro, do futebol. Faleceu aos 80 anos de idade. Jorge Farias. Ex-técnico de base. Na década de 1970 do Fluminense. Revelou, por exemplo, o Edinho, o zagueiro. E o Pintinho. Atacante. Ele também foi técnico da seleção de Marrocos. Na Copa de 1986. Quando a seleção marroquina chegou às oitavas. Felipe. Já fez a abertura de bola. A tentativa não é a dele, né? A tentativa do Edinho. Será que vai dar conta? Será que vai dar conta? O corte foi feito pelo Fagner e ficou no lucro. Ficou no lucro porque ganha o escanteio e o capitão Edinho. Vamos para a cobrança de escanteio para a equipe do Fluminense. Essa é a preocupação do Diogo Silva. Olha a torcida do Fluminense aí, ó. O que vai para a cobrança é o Wagner. Quem fica no primeiro pau, o André. Está aí a cobrança, uma bola mais aberta. A tentativa do Samuel. Mas chegou empurrando, chegou fazendo falta. A falta está marcada. A falta é que pertence à equipe do Vasco. Olho na tela. Olho na bande. Bolão Caixa. Cada participante recebe o seu comprovante. Com o seu mandado, ela vai invadir a sua casa. Polícia, 24 horas. Amanhã, 10h30 da noite aqui na bande. Tirou de cabeça o Gunn, tentava o Wagner. A falta está sendo marcada pelo Wagner. Nascimento, árbitro da partida. Fica reclamando ali o Pedro Ken. Já tem recuperação de bola com o Willi. Deu buscar jogo. Pedro Ken. Abre na direita. Fagner. O toque é para o Marloni. Dominou o Marloni. A tentativa com o André. Mas saindo do gol, o Kleber para ficar com ela. Pega o time mais à frente. Bom, já temos 15 minutos do segundo tempo. As substituições do Banderlei do Xemburgo deram resultado, Edmundo? Deram resultado. O Fluminense está um pouco mais ofensivo. É claro que falta criar umas jogadas mais efetivas. Por exemplo, no primeiro tempo, o Diogo Silva fez duas excepcionais defesas. Olha a batida para a defesa do Kleber. João Kleber tentando de fora. Só que o volume de jogo aplicado pelo Fluminense nesse segundo tempo é maior do que o primeiro. Taticamente, está mais bem montado. Tem o homem de referência. É que é um jogo contra o tempo. Você não pode se expor muito porque num contra-ataque... Batida de fora! A bola vai pela linha de fundo. Pegou bem na bola o Rafael Sobbs. Ela quica, passa do goleiro Diogo Silva, mas vai pela linha de fundo. Quase o empate do Fluminense. É, o Fluminense está mais bem postado nesse segundo tempo. O chute é muito bem executado. Parece um amigo meu, o Mário, que toda sexta-feira faz gols assim de longa distância. Pegou muito bem na bola o Rafael Sobbs. Ele tem oito gols marcados neste Campeonato Brasileiro. Esta é a sua vigésima sexta participação. Com este resultado, a gente pode até ver como é que está a classificação do campeonato. Mas com este resultado, o Fluminense vai ficando estacionado em 34 pontos. E vai se distanciando. A gente viu, vai se distanciando porque o Atlético Paranaense tem 45 pontos. Isso aí já é a outra página, né? O Fluminense está ali, com 34 pontos. Aí o Atlético Paranaense, que agora vai ocupando aí, você vê, tem 45 pontos. Está empatando neste momento, é o quarto colocado. Perto ali, né? Dentro, dentro da zona de classificação para a Libertadores. Agora eu chamo a atenção. Essa zona de classificação tem quatro times agora. Mas dependendo, por exemplo, o resultado da Copa do Brasil. Se de repente o vencedor da Copa do Brasil estiver por ali, entre os quatro primeiros, só são três. Olha o André, olha o André, bateu para fora. Quis bater bonito na bola, de rico, por cobertura e a bola sai pela linha de fundo. Então, quer dizer, se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os quatro primeiros colocados, aí três vagas. Uma vaga já fica com o campeão da Copa do Brasil. Ele estando entre os quatro primeiros colocados, então, são só três. E dependendo também do resultado da Copa Sul-Americana. É uma outra história, mas dificilmente, por exemplo, o São Paulo vai estar entre os quatro primeiros colocados. São Paulo que disputa a Copa Sul-Americana. Esse é o Jean. Vai dar um tapa na bola buscando o Felipe. É o resultado em que o Vasco respira, sai do bocão do rebaixamento. E o Fluminense fica longe da zona de classificação para a Libertadores da América. É muito cômodo, né, para o treinador, para a comissão técnica, para o dirigente falar, olha, nosso objetivo é permanecer na Série A. Eu acho que para equipes como Fluminense, como Vasco da Gama, é muito cômodo, Edmundo. Eu acho que times como Fluminense, Vasco da Gama, Flamengo, Botafogo, você tem que sempre pensar em título. Não é nem pensar em Libertadores da América. Vamos ver só esse ataque para o Fluminense e daqui a pouquinho a opinião do Edmundo. Diguinho, limpa a bola o Diguinho. Já faz o toque para o Felipe. Levanta a cabeça, fez a abertura. Tenta chegar pelo meio, Wagner. Já é dominado, Edmundo. É, sem dúvida nenhuma, o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo, né? Pelo menos nesse campeonato tinham 11 candidatos a título, já que o Palmeiras está disputando a segunda divisão. O Fluminense tem a mesma equipe, praticamente, que conquistou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Então não poderia estar nessa situação. O Vasco, com sérias dificuldades financeiras, não montou uma grande equipe, mas também não deveria estar pensando assim. Agora, é futebol, hoje está muito nivelado. A gente vê equipes sem tantos recursos, como o Atlético Paranense, por exemplo, fazendo uma bela campanha. Tem que ter uma boa administração. Sobis vai para a cobrança. Fluminense insiste, busca o empate. Ali a cobrança do Rafael Sobis. Tentou algum pelo meio, tentava ali pelo meio também o Edinho. Afasta a zaga do Vasco. O Willi tenta botar um pouquinho mais de velocidade. Já abre o jogo, já se manda. Pelo meio vai passando também o John Clay. Chega o Marlone, recebe o Marlone, pode bater o Marlone. Adiantou demais. Ficou reclamando de um toque. Quem estava na marcação era o Felipe. A recuperação é do Fluminense. Tem um pouco mais de espaço, né? Abertura lá na esquerda. Samuel está pelo meio, vai se mandando o Sobis. Edinho. Tentativa com o Samuel. Agradece o goleiro Diogo Silva. Olho na tela, olho na Band. Sky. Todo mundo quer ter Sky. Amanhã às 11h10 da manhã, os principais assuntos do Mundo da Bola estão no jogo aberto com a Renata Fã. E no sábado, é dia de Série B aqui na tela da Band. Havaí, Chapecoense ao vivo. Logo depois do Band Sport Club. Band Sport Club com a Paloma Tote. A Série B com o Nivaldo Preto e o Denílson. Opa, entrada dura. Entrada dura do Leandro Eusébio. E também entra na caderneta do Wagner Nascimento. Cartão para o Leandro Eusébio. Ele estava pendurado. Não vai jogar contra o Grêmio no sábado no Maracanã. Vamos para a cobrança de falta para a equipe do Vasco. Olha onde está o André. A bola colocada na frente. Tem rede balançando, hein? É no Mineirão. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Até agora, 0x0. Até esse momento, né? Antes do gol. 0x0. São Paulo e Cruzeiro. Vamos lá? Vamos ver de quem foi. O jogo que interessa demais para o Vasco. Vamos lá, ó. Vai se mandando aqui pela esquerda. O São Paulo toque no meio. Chega o Douglas. Enche o pé e faz o gol do São Paulo, hein? São Paulo 1x0 em cima do Cruzeiro. Com este resultado, já muda a situação. Não muda a situação do Vunda. Muda sim. Muda sim a situação. São Paulo vai para 33 pontos. O Vasco fica com 32 pontos. Ainda dentro da zona do rebaixamento, hein? As equipes da zona de rebaixamento ganhando. Só o Náutico não ganhou. Olha como é que fica a situação aí, ó. São Paulo vai para 33. O Vasco fica com 32. O Coritiba tem 34 pontos. Só o Náutico dos times ali na zona de rebaixamento ou perto do bocão do rebaixamento é que não vence hoje. O Náutico vai perdendo para o Botafogo. 2x1. O jogo em andamento. Vai embora o Henrique, hein? Tem espaço o Henrique. Se manda o Henrique. Vai bater o Henrique. Tentou o cruzamento. O corte foi feito pelo Leandro Eusébio. E quase um gol contra. É escanteio para o Vasco. Você está vendo de novo. Olha a liberdade que teve o Henrique, hein? No meio já estava esperando essa bola o André. Não ia chegar nela não o Edinho, hein? Quase saindo o segundo gol do Vasco. E quase também que faz o gol contra, né? Já ia pegando o Clever no contrapé. Marloni vai para a cobrança do escanteio. Você está vendo o Pedro Key. Vai levantar essa bola o Marloni. A bola mais fechada lá em cima. Fica com ela o Clever. Vai substituindo o Diego Cavalieri. Sandro Silva. Já já então a informação do Sandro. Já já Sandro Silva. Na equipe do Vasco. Muito tempo. Recuperação de contusão. Vai voltando aos poucos o Sandro Silva. Mais um jogador de meio de campo. Mais um volante. E tome volante nos times do futebol brasileiro. Daqui a pouco vai precisar aumentar o meio de campo. Vai se mandando ali pelo meio. E ele boa bola. Opa! Caiu. Tomou uma dura danada do Leandro Zé. O Abdo vai lá também. O vai em nascimento dá uma dura. É um lance para a gente ver de novo, hein? Vamos ver, Edmondo. Não houve nada. Os dois botaram o braço. E aí por ser mais fraco. Ser mais baixinho. O Willian acabou levando a pior. Tanto que ele nem reclamou. Jogada normal. E o árbitro. O Wagner do Nascimento. Muito próximo do lance. A gente está vendo aí a repetição. Na minha opinião. O André se precipitou um pouquinho. Eles tinham três jogadores do Vasco. O Willian, John Clay e o próprio André. Para dois defensores só da equipe do Fluminense. Ele tinha que ter levado um pouco mais a bola. Ou arriscado o chute. Ou ter encontrado um companheiro melhor colocado. E esse meio de campo agora, Edmondo. Sandro Silva, John Clay, Pedro Ken e Felipe Souto. Vai fechar ainda mais, né? E a única válvula de escape vai ser o Willian, que faz companhia ao André no ataque. Mas esse também, o camisa 93, volta muito. Está chamando o Fluminense para o seu campo de defesa. Daqui a pouco toma um gol de empate. Deixa escapar um resultado maravilhoso. Porque a vitória num confronto direto. Se deixar escapar, vai ficar se lamentando. Como já aconteceu em outros jogos. Olha, teve outro gol no Mineirão, hein? Outro gol no Mineirão. Daqui a pouco a gente vai ver de quem. São Paulo, 1x0, gol do Douglas. Já, já a gente vai ver de quem. No meio de campo do Fluminense tem Diguinho, Edinho, Jean e Felipe. Só tem médio volante. Felipe. Bola levantada. Opa. Vamos lá? Vamos ver rapidinho de quem foi o gol. Cobrança de falta. Reinaldo na cobrança. Ali o Reinaldo, na verdade, ali na sobra. Fazendo 2x0 para o São Paulo em cima do Cruzeiro. Aqui tem escanteio. O time do Fluminense. A bola levantada. Nas mãos do Diogo Silva, que acaba batendo para o meio. Na sobra. Sobes. Toque de cabeça. Afastou o Jomar. Coloca a cabeça nela também o Cris. Rafael Sobes. A bola fechada. Perigosa! Passou do Wagner. Vai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Vasco. Olho na tela. Olho na Band. Casas Bahia. Sempre as melhores condições para você. Para ganhar 100 mil reais, é preciso mandar 10 adversários para o buraco. Neste domingo, 8 da noite. Quem fica em pé na apresentação do José Luiz da Tena aqui na Band. E Domingão também é dia de Fórmula Truck. Os caminhões mais velozes do planeta acelerando em Guaporé, no Rio Grande do Sul. A etapa mais charmosa da temporada na belíssima Serra Gaúcha. A partir da 1 da tarde em HD para você aqui na Band. Um chutão para frente e deu certo, hein? Sobes. Aperta a marcação em cima dele. O Fagner. O recuo para o Felipe. Tentou dar um tapinha na frente. O corte foi feito pelo Felipe Souto. Tenta de novo o time do Fluminense. GUM. Olha onde está o Bruno. Pelo meio, Bruno. A falta está marcada, hein? A falta está marcada. A falta cometida pelo Henrique. Fica sentindo ali câimbras, o Henrique. E fica no chão, Bruno. O strike. Aí você está vendo o momento da falta. Aí depois foi atropelado também o Bruno. Vamos chegando aos 29 minutos. Nesse segundo tempo, o Vasco vai vencendo o Fluminense 1 a 0, hein? Com essa vitória do São Paulo, a vitória do Vasco. Não tira o time da zona do rebaixamento, mas ganha importância, hein? Porque não deixa escapar os adversários. Está muito embolado ali atrás, né? Tem muito time com 33, 34 pontos ali atrás. Uma rodada que serviu para embolar ainda mais o bocão do rebaixamento. E puxou os times que estavam com 34, que estão, né? Com 34 pontos. Para essa disputa também. Rafael Sobbs levantando essa bola para tirar de cabeça o Jomar. Insiste por ali o Bruno. Chega também o Samuel. Vamos ver o que vai dar o árbitro ali. Ele vai dar falta. Bola o Vasco. Está marcando aqui. Está marcando o tiro de meta. Aí é homenageado pela torcida do Vasco. E ele disse, a marcação é minha. Aí tudo bem, a gente tem que ver quem é que tocou na bola, né? Aí a gente viu ali o Samuel protegendo, mas alguém tocou naquela bola antes. Na visão do árbitro, foi um jogador do Fluminense. Bum. Felipe. Aqui do outro lado, o Henrique. Tentava o Willi. Passe horroroso. A bola vai pela linha lateral. Como é que está o Lopes Júnior no banco do Fluminense? Hein, Gustavo Bosley? Caminha de um lado, caminha de um lado para o outro, pensativo, fala muito pouco. E é o último jogo dele na área técnica, porque na próxima partida contra o Grêmio, o técnico Wanderlei Luxemburgo já poderá ficar novamente na área técnica. Além dele, Wanderlei Luxemburgo, voltam aí jogadores, né? O Rafinha e o Fábio Braga. Interessante é que uma hora para a outra o Fábio Braga. Vamos ver esse ataque. Vamos ver esse ataque. Que vai se mandando o Henrique. Henrique pode até bater o Henrique. Preferiu o toque no meio. A recuperação da equipe do Fluminense. Fábio Braga, que é filho do Abel Braga. Está no grupo principal do Fluminense há muito tempo. De uma hora para a outra vira solução, né? Está lá há muito tempo. De uma hora para a outra vira titular e vira solução. Coisas do futebol brasileiro, principalmente do futebol carioca. Bate na bola, Diogo Silva. Daqui a pouquinho tem o lance Luxemburgo, nesta segunda etapa. Vamos lá, vamos ao lance Luxemburgo desse segundo tempo. Você está vendo aí, ó. A tentativa do Fluminense de fora bateu o Rafael Sobbs. Este lance foi tão bom quando pintar com o Lux Collor. Lux Collor, a tinta da pintura inteligente. Rende e dura muito mais. Agora sim, a formação com o Sandro Gama. O técnico Dorival Júnior está agitadíssimo, se mexendo de um lado para o outro, gritando com o time, principalmente com os jogadores de meio campo. Está dizendo o seguinte, está achando que os jogadores do Vasco estão rifando a bola demais e, por isso, o nervosismo do Dorival. Olha, mas o tanto de volante que tem no meio de campo aí do Vasco, ele quer o quê? Quer lançamentos? Quer jogadas de efeito? Difícil, gente. É difícil, é muito brucutu junto. Jean. Segura a bola o Jean. Felipe. A tentativa à frente. Faz o giro Sobbs. Busca lá do outro lado Edinho. Levantou a cabeça. Tenta o cruzamento. A bola bate na zaga. De soco, Diogo Silva. Só que tem sobra. Tentou o Felipe. Furou da primeira. No meio. Olha o Jean. Afasta de qualquer maneira o Cris. Vem para a corrida do outro lado o André. Aqui vai passando o Willi. O Willi passa. A tentativa do André. No meio do caminho, Leandro Zébio. Edinho. De três dedos, é. Cheio de estilo. Chamado o Bruno. Segura o Bruno. Willi incansável. Já vem para a marcação. Passou o Sobbs. Diguinho. Sobbs. Diguinho. O lançamento. É para o Bruno. Será que vai pegar? Será que vai pegar? Pegou, hein? Pegou. Saiu o cruzamento. Cris para fazer o corte. Não quer saber de brincadeira, não. Bate para frente. Só que aí tem gum. Prefere o toque no meio com o Felipe. Felipe abre o jogo. Era para o Wagner. Outra vez o Cris para tirar de cabeça. Agora é a vez do Wagner. Dudu do Vasco. Tentativa era com o Willi. Acabou caindo. O Gun estava na jogada. E entra na cadeirinha do Wagner Nascimento. O Sandro Gama. Empurrou o Willi ali. O Gun recebeu o cartão amarelo. Aí está o Gun recebendo o cartão amarelo. Tem dois gols marcados nesse campeonato brasileiro. Diguinho. Aposta de bola do Vasco. Olho na tela. Olho na Band. Itaipava. A cerveja 100%. Com o seu mandado, com ou sem mandado, ela vai invadir sua casa. Polícia 24 horas, amanhã às 10 e meia da noite. Aqui na Band. Felipe. Para receber o Jean. Boa bola. Samuel. Ele e Cris. Ele e Cris. Olha o Samuel. Olha o Samuel. Samuel. Cheio de estilo. Dentro da grande área. Parece até que o Fluminense está ganhando o jogo de 4, 5 a 0. Só que agora é a vez do Vasco. Boa bola para o Willi. Na cara do gol. Já parou tudo. Já pegou a posição adiantada. Está marcando ali o impedimento. O Wagner Nascimento. A sinalização do Luiz Regazzone. Você está vendo aí, mais uma vez. Nenhuma dúvida, Redmundo. Até aproveito para perguntar para você. E o Samuel, Redmundo? A gente viu que não tem dúvida, né? O Correio demais, o Willi, às vezes, está à frente da bola. O Samuel tentou uma jogada de efeito. Não era a melhor opção, já que a bola... A frente da zaga está muito fechada. E quando você chega ao lado do campo, melhor opção. Olha o cruzamento feito pelo Felipe. A bola passa por todo mundo. Tem sombra aqui do outro lado. Bruno. Segura o Bruno. Em cima dele o Henrique. Bruno Henrique. Bruno. Limpou bem o Bruno. Bem o Bruno. Saiu o cruzamento. Boa jogada do Samuel. Era para bater. A bola vai pela linha de fundo. A melhor opção era o cruzamento, né? Mas a gente já viu que o Samuel gosta realmente de fazer uma graça. Quando um jogo no Campeonato Carioca contra o próprio Vasco da Gama, ele limpou o zagueiro, o goleiro. E aí virou a cara. Aí, ó. Aí está a jogada. Virou a cara e não fez o gol porque tinha o jogador do Vasco dentro da área. A ideia era até boa. Porque se ele consegue passar pelo Chris, ele fica em condições de chutar. Só que se ele desistiu da jogada, né? Ao ver que o Chris deixou o corpo na frente. Tem jogador do Vasco caído ali, ó. É o John Clay. É o John Clay que está no atendimento ali. Enquanto vamos chegando agora aos 37 minutos. Olho na tela. Olho na Band. Petrobras 60 anos. Uma história inspirada em você. Domingão a partir da 1 da tarde. A volta da Fórmula Truck aqui na Band. A oitava etapa do Campeonato Brasileiro. O grande prêmio de Iguaporé no Rio Grande do Sul. Os caminhões mais velozes do planeta. No dia 23, coloque na agenda, hein? De volta à Liga dos Campeões da Europa. Aqui no endereço da Liga dos Campeões da Europa. Dia 23, um pouquinho mais tarde. A partir das 4h15, já que vamos ter o horário brasileiro de verão. Um grande jogo para você. Um grande clássico. Real Madrid Juventus. Agora sim vai para a cobrança do escanteio. O Wendel. Já já tem o Wendel na equipe do Vasco. Vamos para a cobrança do escanteio. E já vai a informação do Sandro Gama. Mais um volante, gente. Mais um volante. Será que vai sair o André? Rafael Sobbs vai para a cobrança do escanteio. Pergunta na área. O Wagner vai se mexendo. Ali o Samuel. E a bola nas mãos do Diogo Silva. Mais uma vez tirando com o soco. Jean. Cheio de efeito essa bola. Tentativa de cabeça. Vai ter sobra. Afasta de qualquer maneira o Jomar. Felipe. Segura o Felipe. Saiu o cruzamento do Felipe. Sai bem no gol agora o Diogo Silva. Para afastar. Diga lá, Sandro. Hotel, saiu o John Clay machucado. Entrando o Wendel. Volante o Wendel. Está tendo. É, mas saiu o John Clay. Eu pensei que ele ia tirar o Wendel e o Willi. Saiu. Entra o Wendel. Olha, eu acho que se eu fosse pensar em jogar futebol fosse garoto. No Brasil você mede o volante. Porque aí eu vou achar um time para jogar. É, agora você me fez lembrar o meu tempo que eu ainda era jovem e que eu ia fazer peneira, né? Nos clubes. O treinador perguntava. Goleiro. Aí quase ninguém levantava a mão. É, zagueiro. Quase ninguém levantava a mão. Aí chegava a meia esquerda, centroavante, ponta. Eram os grandes destaques do futebol naquela época. Então todo mundo queria seguir os seus ídolos. Hoje, os grandes ídolos são os volantes, realmente. E num time que joga com 5 de 11, é mais fácil jogar do que em outra posição. É, e se você olha do outro lado também, tem uma opção, né? Então hoje, quando o nosso peneira fala. Volante. Levanta todo mundo e fala. Volante no Brasil, ele vai jogar. Que coisa, hein? Olha o Jean. Olha o Jean. Abrindo lá do outro lado. Tentou o Sobs. A marcação do Jomar. Sobs. Faz o toque atrás. Resultado muito importante para o Vaz. Mas ainda não tira a equipe da zona do rebaixamento. Porque o São Paulo vai vencendo o Cruzeiro em pleno Mineirão. 0 a 0, Corinthians e Atlético Paranaense. E o Botafogo vai vencendo de virado o Náutico na Arena Pernambuco por 2 a 1. São Paulo venceu, hein? Jogo acabado. Mas tem o Fluminense ainda no ataque. O Edinho ficou no chão. Bruno. Olha o toque. Vai ter sobra! A defesa do goleiro Diogo Silva. Por trás chegou o Wagner. Colocando a cabeça na bola Diogo Silva para fazer a defesa. Você está vendo de novo. Uma bola que vem de lado, vem de outro. E depois chegou o Wagner. E a defesa do Diogo Silva. A cobrança do escanteio. Jomar colocando pela linha de fundo. O Fluminense nem chega de uma forma organizada. Chega até no balão, no chutão. Mas chega, porque o Vasco está muito recuado. E vai para a cobrança mais uma vez a ele, Rafael Sobres. Bola cheia de efeito. Já parou tudo. Então terminou. Cruzeiro 0, São Paulo 2. Com esse resultado, o São Paulo vai para 33 pontos. O Vasco está chegando a 32 pontos. E o Vasco continua na 17ª colocação na zona do rebaixamento. O torcedor do Vasco empurra o time nesse finalzinho de jogo. No estádio da Ressacada em Florianópolis, a casa do Abaí. Olha a galera aí. É o Fagner quem vai para a cobrança. Wendel. Foi puxado. Claramente foi puxado ali pelo Diguinho, mas está valendo. Fagner. Ganha remesso lateral mais uma vez a equipe do Vasco. É o Fagner quem vai para a cobrança. Até o cachorro ali do policial quer ver o jogo. Não saiu essa bola, não. Felipe bate para frente. Tentativa com Samuel. Cris. Henrique. Faz o lançamento. Willy. Volta o time do Vasco. André. Chamou a falta. E a falta do Leandro Zébio. Em cima do André que sente cãibra. Está desesperado. Ele vai tirar o calção. Vai tirar o calção assim, André. O programa que acaba com o tédio do seu fim de noite. Agora é tarde com o Danilo Gentili. Daqui a pouquinho aqui na Band. Claro que valoriza a cobrança da falta da equipe do Vasco. Fica caída ainda o André com câimbras. E a galera do Vasco vai fazendo a festa em Floripa. Lembrando que o Vasco em seu próximo adversário é o Crisciuma. No Heriberto Russe. No Heriberto Russe. Heriberto Russe. No próximo domingo. O adversário do Fluminense é o Grêmio. No Maraca. No sábado. É o goleirão Cleber. Fluminense um ano sem ganhar um clássico. Olha como está gritando ali o Cleber com o Dune. Pedindo a marcação. Só na barreira realmente o Diguinho. Uma cobrança curta. O Willi. Segura a bola o Willi. Abre o Wendel. E terminou o jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense. 0 a 0. Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians vai para 36 pontos. O Atlético Paranaense vai para 45 pontos. O Botafogo vai vencendo. Tem 46. Então o Botafogo passa a ser o terceiro colocado. O Atlético Paranaense na quarta colocação. E saiu da casinha agora o GUM. Para cima do Wendel. Está bravo ali o GUM. Está bravo ali o GUM. Está dizendo ali que o Wendel acabou simulando, né? Fazendo cena nessa falta. E usou ali o cotovelo também. E é falta marcada. É falta para a equipe do Vasco. Willi vai segurar essa bola. Felipe Souto. Está chamando a falta. Chamando ali. Chegou com tudo que tinha direito o Diguinho. Poderia até marcar a falta. Preferiu não. Aposta de bola para a equipe do Vasco. Olha o Felipe Souto aí. Que é o apoio da galera. Estamos chegando aos 44 minutos. Vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo. O Wagner Nascimento. O árbitro da partida. Diguinho. Uma bola pela linha lateral. O Vasco vai chegando. A sua oitava vitória. Enquanto que o Fluminense vai conhecendo a sua décima primeira derrota. Isso em 27 jogos. Aposta de bola para a equipe do Fluminense. Marcou o toque do André. Bom, Edmundo. 1 a 0. Vamos chegar aos 44 minutos. Se permanecer esse resultado. É a vitória da garra. Da vontade. Da disposição. É só para conquistar o objetivo mesmo que era o resultado. Porque bom futebol não foi demonstrado por ambas as equipes. Uma porque abdicou do ataque. E a outra porque atacou de forma desorganizada. O clássico carioca. Duas equipes de tanta tradição como é Vasco e Fluminense. Poderia ter sido jogado de forma mais bonita. Não com esses chutões que nós estamos vendo. Só que para a alegria do Vasco da Gama sai com a derrota. Com a vitória. Se permanecer assim. E para o Fluminense a derrota que preocupa. Já que São Paulo chega aos mesmos 34 pontos. Chega a 33 pontos. Curitiba chega a 34 pontos. E Bahia ultrapassa chegando a 36. Então Fluminense a partir dessa derrota passa a disputar. Para não sair. Para sair da zona de rebaixamento. Quer dizer para não cair ao invés de lutar para ser campeão como aconteceu no ano passado. E a partir de agora estamos para todo o Brasil com Vasco e Fluminense. Você que estava curtindo o jogo do Corinthians com o Atlético Paranaense com a Luciana do Vale. Agora está vendo o Vasco com a zero em cima do Fluminense. O gol marcado aos 11 minutos do primeiro tempo. A informação do Sandro Gama. Nós vamos até 48 minutos e tem rede balançando. Na Arena Pernambuco. O Botafogo chega a mais um gol. GG, Botafogo 3, Náutico 1. Botafogo vai voltando para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. E o Náutico cada vez mais dentro do bocão do rebaixamento. Aqueles lances ali de balões que a gente viu na área do Vasco. Eu acho que a gente pode dizer que aquilo foi mais ou menos a tônica do jogo de hoje. Faltou bola. Faltou bola bonita. Terminou o jogo. O Botafogo venceu o Náutico por 3 a 1. Jogo encerrado. Diga lá, Gustavo. O jogo da 29ª rodada entre Cruzeiro e Fluminense. Depois do Grêmio, o Fluminense encara o Cruzeiro lá no Mineirão. Estava marcado para as 10h para as 10h da noite. O jogo foi antecipado para 19h30. Vem de novo a equipe do Fluminense. Filipe. A bola no meio. Com o Jean. A tentativa é com o Samuel. Segura a bola o Samuel. Mais atrás vai deixando com o Wagner. Rafael Sobbs. O lançamento feito. Melhor para o goleiro Diogo Silva. É difícil também o Diogo Silva segurar uma bola. É sempre na base do murro. Vai se mandando o Willi. Onde está o Willi? Está tentando partir para cima da zaga do Fluminense. Tentando partir para cima do Gun. É arremesso lateral para a equipe do Vasco. Não tem pressa. O Vasco vai vencendo o Fluminense. Uma vitória que não tira o Vasco da gama do bocão do rebaixamento. O Fluminense fica estacionado. Não chega na zona da Libertadores. E aí já preocupa com relação ao bocão do rebaixamento. Próximo jogo do Vasco. Domingo contra o Criciúma em Criciúma. Próximo jogo do Fluminense. Sábado. Contra o Grêmio no Maracanã. Sábado tem CLB na tela da banda. Havaí, Chapecoense. Conivaldo Preto e o Denilson. Olha a tentativa do Fluminense. Saindo o Diogo Silva. Não achou nada. Sobbs. Jean. Tem a posse de bola ao Jean. Levantamento feito. Samuel. A bola vai pela linha de fundo. E domingo tem Fórmula Truck na banda. A partir da 1 da tarde, a etapa de Guaporé no Rio Grande do Sul. Aí está o Wagner Nascimento. A torcida do Vasco faz a festa na ressacada em Florianópolis. Já que o Vasco perdeu o mando de campo. E vai para a cobrança o Diogo Silva. Sem nenhuma pressa. Vai terminar o jogo. Fluminense. Um ano sem vencer um clássico. Diga lá. Rapidinho, público. Oito mil, duzentos e quarenta e cinco. Público total. O Vasco vai colocar nos cofres duzentos e quarenta mil reais. E termina o jogo. A pita Wagner Nascimento. Fim de jogo no estádio da ressacada. Um para o Vasco. Zero para o Fluminense. O Vasco continua no rebaixamento. O Fluminense cada vez mais próximo da zona do bocão do rebaixamento. Vamos até o gramado. Onde estão Sandro Gama e Gustavo Bozzi. Daqui a pouquinho tem agora é tarde com Danilo Gentili. Até ouviu o Wendel aqui. O primeiro jogador do Vasco a deixar o campo de jogo. Entrou durante o jogo. Mas sentiu que o Vasco da Gama está brigando muito. Já são quatro partidas sem perder agora. Cara, é bacana. Entrei no finalzinho ali para tentar segurar a bola. Acho que eu consegui. Para catimbar um pouquinho. A equipe conseguiu inspirar um pouco mais. É isso aí. Muitos não acreditavam. Já falavam que a gente estava na zona. Estamos indo. Estamos indo. E quem sabe assim saiu o mais rápido possível dessa zona de incômodo. Está certo. Esse é o Wendel. Gustavo. Está aqui do meu lado o lateral direito o Bruno. Um clássico onde o Fluminense permanece um. Para vencer esses confrontos. Para vocês não é nada bom, né Bruno? É complicado. A gente precisava da vitória. Então agora é descansar. Próximo jogo a gente reverter. A equipe jogou bem. Uma falha ali atrás. A gente deixou a desejar e acerta a vitória. Lateral direito o Bruno.